. 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 Acometi que ele tá, foi bater o ponto, peraí, tá vindo aqui. Beleza. Nossa, Fabrício. Nossa, Fabrício, boa tarde, Dennis, tá aqui, Fabrício? E aí, Dennis. E aí, me diz como é que tu identifica essas correias 13AV? Só mentindo. 13AV como assim, ô, Dennis? Essas correias 13AV tu consegue identificar pelas medidas ou só com o modelo de equipamento? Não, mas pelo as medidas, cara. Equipamento não, pelo as medidas. Pelo as medidas tu consegue? É, isso. Pronto. A minha correia aqui é A46 e A59, certo? Como é? A46? É, A46 e A49. Mas A46 não é pra ser 13, é pra ser 10, né não? Não, eu sei. É 10, mas eu quero 13AV, entendeu? Porque elas são dentais. É mais larga. Hã? A46 é pra ser 12, 0, 0. 12, 0, 0? Isso, 13, 12, 0, 0. Certo, e A59? A59? 13, 15, 30. 13, 15, 30. 13, 15, 30. Aquela é 1.300. Tu tem que ter elas aí? Hã? Tu tem elas aí? Eu não tenho 15, 30 não, tenho 15, 25.